Olá! O Prata da Casa está imperdível! Nesse episódio vamos conhecer o Luciano Machado. Hoje ele é gerente de qualidade na indústria de água mineral em Gá, além de professor do SECOM. O Luciano é técnico em Química, graduado em Ciências Biológicas e tem pós-graduação em Microbiologia e Gestão de Qualidade, um currículo extenso. Vamos conhecer melhor o Luciano. Eu ingressei na universidade aos 18 anos. Eu fiz o meu curso de graduação até os 23 anos. Gostava muito de estudar, gostava muito de aprender, principalmente novas tecnologias voltadas para a área da saúde e área tecnológica. Então pós-graduei até os 25 anos. Então eu vi que aos 25 anos eu já era um profissional pronto para trabalhar na área. Até então a área era muito, muito afundilada. Então eu fui buscar novas alternativas para poder entrar no mercado de trabalho. Costumecei então a trabalhar nos laboratórios de microbiologia da UFMG. E lá nessa pós-graduação, depois da pós, eu conheci um rapaz que me ofereceu para trabalhar na indústria. Eu falei assim, poxa, eu nunca tinha trabalhado em indústria. Estou aqui seis anos desenvolvendo atividade dentro das minhas atribuições, que é controle de qualidade e gestão de laboratório. E ainda realizo gestão de certificação internacional, gestão de certificação nacional, atendimento a entidades públicas, atendimento à expectativa de clientes e fornecedores. Isso é muito legal. Mesmo após ter feito a graduação e a pós-graduação em microbiologia industrial, a necessidade de obter um conhecimento na área química em específico era muito grande. Para que eu pudesse fazer os ensaios de controle físico-químico na empresa. Então eu procurei o curso técnico-química para que eu pudesse ter um know-how maior, uma especificidade que garantisse um sucesso maior dentro dessas avaliações na indústria e que atendesse as expectativas da empresa e as minhas expectativas. Foi então que eu optei por buscar um curso que fosse mais rápido, mas que fosse mais consistente dentro da área química. Então eu procurei o curso técnico em química no SECOM. O Colégio SECOM hoje é uma instituição que ganhou uma fatia boa do mercado. Do meu ponto de vista, dentre os colégios técnicos que eu já entrei, é um dos melhores, tanto a sua estrutura física como a sua estrutura docente. Principalmente se tiver ex-alunos que motivem os alunos que estão dentro da rede a estudarem. Então é um colégio que mistura o técnico, o aprendizado técnico, mas com a paixão educacional. Isso faz formar profissionais que de fato tenham não só paixão pela técnica da área de escolha, mas também a paixão pelo ensino. Porque você trabalhar em qualquer lugar, ainda mais sendo técnico, você tem que ser educador. Você tem que estar ensinando o tempo todo. Você vai estar capacitando, treinando, orientando os profissionais o tempo inteiro. Hoje o profissional que quer trabalhar com, quer trabalhar e que quer ter sucesso na área, em sua área de atuação, ele tem que ser um profissional polivalente. A minha formação hoje, hoje complementada, muito bem complementada pelo curso técnico em química, ela é a base de todas as atividades que eu desempenho na empresa. O que você tem que fazer para conseguir entrar, o desafio é muito grande. Então você realmente precisa, inicialmente, precisa de ter uma boa formação acadêmica. Não adianta eu ter uma formação acadêmica regular, tem que ser uma boa formação, que não depende só da instituição, depende fundamentalmente do aluno que vai estar adquirindo. E depois um bom network, uma boa relação, uma boa rede de relacionamento com as pessoas que estão dentro da empresa e com as pessoas que recrutam para essas empresas. Com determinação e disciplina, todos podem chegar lá. Exemplos como o do ex-aluno do SECOM, Luciano, nos dão ainda mais força. Quer conhecer mais personagens e colaboradores da rede de ensino SECOM? Siga-nos no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho